E não é que eu descobri na feira quem trouxe esse friozão pra cá? Dona Maria e Dona Eni, moradoras do Paraná e que estão aqui a passeio. Pois é, fechamos que aqui tá calor, acabamos se lascando. A gente trouxe de lá pra cá. Ah, foi vocês que trouxeram o frio pra cá. Elas adoraram a feira de Goiânia e, pasmem, disseram que o preço daqui tá melhor do que o de lá. Essas crises que já teve no nosso Brasil, tá bom. Totalmente diferente, as coisas aqui é muito de primeira. Gostei muito da feira, de tudo que tem aqui. As feiras lá é mais simples, mais inferior, mas essa aqui tá muito maravilhosa. É, mas o frio não tá judiando só do goiano não, hein? Algumas plantas são avessas ao frio, como muitos de nós. A banana maçã, por exemplo, quem gosta dela já vai sentir a diferença no produto nos próximos dias. No frio ela fica mais prejudicada, porque além que ela fica escura, preta, tá vendo? Essa é amarela, essa fica preta e ela vai dar pedra pro caio do frio também, entendeu? Aí a produção dela dá menos também e o preço cai. Consequentemente, as que estão melhor de qualidade acabam ficando mais caras. Assim como o morango e o caqui. Das verduras e legumes, o tomate, a abobrinha e o pepino estão valendo ouro. É o frio mudando o mercado. A caixa do pepino, por exemplo, passou de 200 reais essa semana. Dá pra acreditar? Sofre o consumidor e o feirante também. Quando a Seasa enche, você pode chegar... Quanto mais taxa você chegar, melhor, porque aí você compra mais barato. Mas quando tem em falso, você tem que levantar cedo. Senão não encontra. Senão não encontra mercadoria, não, entendeu? Em relação às hortaliças, o que me explicaram aqui é que elas até gostam do frio. Então aquelas produzidas aqui em Goiás, em que o frio é um pouco mais ameno, ou outros lugares também que tem essa mesma temperatura, elas até crescem bem e ficam bonitonas assim. Olha que beleza essa alface. Em contrapartida, aquelas que sofrem um choque térmico, por exemplo, e está muito calor, de repente fica muito frio, ou que são produzidas no sul do país, em lugares que têm ocorrências de geadas. Elas sofrem bastante. Aqui nesta banca, esse brócolis e couve-flor vieram do sul. E essa parte escura aqui na couve-flor demonstra que o gelo ficou por cima dessa planta e acabou queimando. Aqui você vê, por dentro ela está novinha, sadia, está vendo? Só que por fora ela queima por causa da geada, né? Congela a parte de cima. Aí ela começa a dar aquele defeito. Deixar de comer não tem como, né? Então, o que resta ao consumidor é dar aquela reclamadinha básica e se virar para tentar economizar. Está tudo muito caro. A gente tem que procurar a melhor forma de economizar e levar aquilo que você realmente vai precisar e consumir na semana. Desperdício não está dando mais não, né? De jeito nenhum.